Salve Tropinha, muito obrigado aí por deixar o like, por se inscrever no canal, e quem puder me seguir no Instagram, eu agradeceria também Tropinha, o link tá na descrição, beleza? Tamo junto, fui! Eita meu Deus, e a Pain já perdeu o jogador aí, hein? A Pain já perdeu pra Suicide, que tá com gizão, aplauso, e olha a Pain caindo todo mundo, só sobrou o Cince! A Suicide tá vindo com tudo, é o time completamente novo, Cince, Cince, vou ver se você doutrina, se você brilha, o negócio não tá fácil pra você não, Cince! O negócio não tá fácil, vai ser engolido, pulou, chamou, caiu! Ah, faz o P cair na última colocação, cabelo! Que desculpa, a Amazon agora provavelmente não, vai perder, vai perder o primeiro jogador, o Indin caiu, o Hard vai ser eliminado, o Gizão elimina o Indin, todo mundo vai no corre-corre total! Ai, que delícia, o Bac caiu, e o Bac foi eliminado pra WF! Enquanto isso, a Amazon tá chegando, L, Z e Jordan, a dupla dinâmica, segue castigando aquele gel, vamos ver quanto tempo vai durar, total! Enquanto isso, o Ghost da Suicide também caiu, ai, 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 esse duelo final tá ficando muito bom, é a Penúltima Safe com 15 jogadores vivos, 6 equipes! E olha a WM, Doutrinelu com 4 abaixo, olha a WM, e olha lá o Dicast chegando, o Amazon Crips vai dando muito dano pra Senhor do Lost! Enquanto isso, rapaz, que delícia, que trocação maravilhosa! Ele tá no chicletinho do companheiro, e agora que o gás vai fechar, vão ter que correr, não é pouco não, é Lzinho, tem apenas o gel, só que tem jogador da WF nas costinhas dele, ele vai começar a ser espotado agora, saiu da negativa! O Jordan subiu uma excelente sequência de capa pra cima do kill, vai garantir o abate, e rapaz, o Jordan caiu, e meu Deus do céu, o Lost tá ali, o Jordan confirmando o abate, deu a Deus, Lzinho, derrubou o primeiro! Será que castiga já? Olha isso, foi abate pro Kennedy, segue castigando o Lzinho, muito dano com a Grosa e foi pra cima, 4 equipes, 8 jogadores vivos, que beleza, Gizão, Salatiel, Kennedy caiu, Kennedy caiu, Salatiel e MZ, os jogadores da WM, olha a Suicide com 12 abates voando e voando demais, 3 equipes, agora já garantindo mais um abate ao Ghost, rapaz, que o Ghost tá jogando, temos aí o Ruka da WF, o último sobrevinte, WF, WM e Suicide, apenas a Suicide das equipes velhas de guerra, né, digamos assim, a galera nova vai dando show aqui, o NFL Stars agora caiu, engoliu, temos agora um 3, 2x1, ii, rapaz, bem agora, bem agora foi travar, rapaz, não acredito, peraí, foi pra cima, adeus, Suicide, desculpa, adeus, WM, a Suicide garante o buia, peraí, 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 não tem novinho, corre daí, pelo amor de Deus, a SS que fez um buia, cabelão, a SS só na primeira partida já tem mais que o dobro de pontuação do segundo colocado, pra uma partida só é brabo, hein, cabelão, lá no Twitter mandou assim, tô aqui trabalhando, assistindo a doutrinação e fazendo L, eita, na companhia dos melhores, só faltou a lei, valeu, Mário, um beijo pra você, É nóis, meu querido, Vitor Ramos, lembrando que todo sábado e domingo vocês tem encontro marcado com a gente aqui, às 20 horas, e já tem trocação da WM aí contra a equipe da Loud, É, um jogador no chão pra cada equipe, bom, estão em pique, WM de um lado, a Loud do outro, um jogador pro chão, todos os grupos vão jogar contra todos, serão 6 dias de transmissão, fase de grupos, E o Turzinho já voltou pro lobby, rapaz, o Turzinho tá atrasado não, tá com azar, gigantesco, novamente caiu o primeiro jogador da Loud, a dar a Deus, e o Baki caiu também, Da onde tá vindo esse dano, meu Deus do céu, pra cima da Loud, a Loud perdendo o Turzinho novamente muito cedo, e olha a Amazon Clubs contra a Kofi, gostou muito, confronto bom te ver, Ah, a Kofi tá ali, vai trabalhando, subiu, botando pra cima do Lost, ih, rapaz, ih, MP40, corre, corre, cabelão, tem jeito, a Suicide garantindo a Baki, E o Baki se despediu também, Jordan e a Elzin, apenas os dois jogadores vivos, a Loud começando muito mal aqui, cabelão, Ó, e se a Suicide for pra cima deles, é um 4x2, zera novamente, e aí ao invés de 3 dias, teremos 2 dias sábado e domingo, Beleza? E vamos embora, Ghost Jordan, ih, vai ser engolido, a Suicide partiu pra cima da Loud, ih, complicou pra Loud, Gizão, já, nossa senhora, Gizão, me doutrina, levou todo mundo, Jordan, adeus, a Loud cai na décima primeira colocação, Ai, cabelão, o azar dos campeões está ao vivo aqui, WF contra NGAM, nossa, subiu vermelhinho, Tem jogador no chão, aquele 605 de HP, de uma vez só, está castigando demais o Inchoque com essa W, meu Deus, Vamos que vamos, Felps, Felps, avançou, a WF passando sufoco, caiu todo mundo, a Faz do Peito tá lá de cima, Leva uma melhora a Enigma, aí, vamos lá, Cincy na tela, são 3 abates, Rikon já se despediu, hein, cabelão, não é querendo forçar não, mas a Faz do Peito é uma situação bem delicada hoje também, hein, Rapaz, o que tá acontecendo? Cincy tá no chão, Moreno se despediu, Rikon também, sobrou apenas o Dantz, Com a sua W, Cincy agora dá adeus, justamente pra Suicide, que curioso, que doutrinação, meu Deus do céu, hein, Nossa, nossa, Samuco, E olha aí, é o Dantz, vai cair cedo, é quando o mundo dá a Enigma pra cima dele, tá de pé, não caiu não, Wesley, que que houve com a doutrinadora na mão, já tinha, pegou de lado, passou por dentro, pulou, chamou e caiu, O Dantz levou, mas o que é isso, Dantz? Olha a Enigma caindo por um e o Dantz vai sobrevivendo, meu Deus do céu, O que tá acontecendo aqui, o Dantz tá dando aula, você tem que levar a melhor agora, só porque eu falei, Ha, 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 cabelo, e o Gizão tem 12 agora, Suicide tá jogando muito, cabelão, que é isso, cabelão? E a equipe da, nossa, é a equipe da Enigma que tá embaixo, e a equipe da Lancaster também, Se for mais um buia pra equipe da SS, meu Deus do céu, nossa, trilhões! O Gizão tá jogando absurdo, meu querido, o vermelhinho dele tá cantando toda hora, o que? Então, vamos ver como vai ser, é, e o Gaz tá fechando, obrigando os jogadores a se reposicionarem, Vamos ver como é que vai tá ganhando essa trocação aí, sabocão, é, novinho, novinho, Skyrek, novinho, Tomou muito dano, só que o Gaz bateu no bumbum, ai, 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 a Lancaster tá sofrindo muito bem, E olha esse Gaz vai castigando, Skyrek corre daí, pelo amor de Deus, aplauso, vai curando o Gizão, Gizão, vai dar Deus, Não, foi salvo, o novinho agora caiu, e vai ter, olha isso, vai derrubar, vai derrubar, vai levar melhor, Só falta um tirinho, e a Lancaster vai vir pra cima, ih, cabelão, Lancaster 3x2, tá todo mundo, O Aceife vai fechar daqui a pouco, eu acho que vai conseguir salvar o último lá, hein, Se subir o gel, tá tudo na paz, olha esse curando, salvou, 2x4, cabelão, Apesar do Buia tá na mão da Lancaster, a Suicide tem 12 abate, e tá jogando monstruosamente bem hoje, hein, Olha o Gizão, o Gizão tá ruxando, nossa, derrubou primeiro, que isso, Suicide, é o Mac, Gizão, Gizão no flanco, será que ele ainda derrubou mais outro, não vai deixar subir não, O Clutch tá ali, o Gizão tá dando um show, ai, Gizão, tá doutrinando o Gizão, caiu, Foi trocar com a doutrinadora na mão, a galera vai pra cima, replause, tá com você, meu querido, Já subiu o capa, olha isso, meu Deus, Suicide, sua maravilhosa, o Buia com 16 abates, Contra faz o P, que isso, o Bach foi pra cima da faz o P, adoro, que isso, vai pra cima, trocação inicial, O Bach tá numa casinha, explotou ali o pezinho, o Dantes já foi lá pra baixo, e o Bach tá completamente isolado aqui, hein, Só que o cover, mais ou menos, né, Jordan já chegou, Tur já chegou, Lzinho ali, chegando logo menos, O Bach, e cabelão, esse confronto, esse confronto tem história, esse confronto tem, digamos assim, Tem uma rápida, mas já existe uma tradição nesse confronto, né, cabelão? Ah, com certeza, tem algumas farpas e rinchas aí, né, opam, do jeito que a gente gosta, né, E o chat nesse momento, vai ao delírio, porque tem gente zicando, tem gente passando um fortalecimento ali, Vamos ver, o que complica a equipe da faz o P é porque sempre tá nesse sanduíche entre laude e equipe da SS, né, Se correr e puxar ali pra bussar e chipiagem, pode encontrar a equipe da SS, pode ter uma possível trocação, hein, Sabucal? Ah, qual é o buraco? Pera aí que vai ter confronto! Dantes e Ricom, tem trocação vindo lá de longe, a Laude vai pra cima da faz o P, Ricom tomando aninho, bom que vamos, faz o P, já caiu o primeiro, Ricom já caiu, O Dantes vai ser cercado, vai tomar de ladinho, já caiu mais um, a Laude esportou, olha o Cícero de Itá, Lá em cima tomou o capa, que isso, Bac! E esportou o Cícero, o Cícero deu a voltinha, a faz o P tá levando a pior e não é pouco não, hein, Se a faz o P, cabelão, caí cedo aqui, meu querido, eles vão, nossa senhora, eles podem, eles vão pra purgatório na última colocação, meu querido. Mas vai pra purgatório segurando na mão de Deus, não tem jeito, reforço mais uma vez, Mas o P ali, quando não tá nessa trocação direta com a equipe da Laude, eles são pegos na rotação pela equipe da SS, Então é bem complicado, principalmente perder um jogador aí nessas trocações de início, Pro fim das contas, numa teamfight, aí não tem jeito, você já entra com o pé na desvantagem, né, Sabucão? É, olha aí, o John não castiga o Cícero vai ser, ah não, aaaaaaah! O meu coração não aguenta, produção! Ai, papai, esse bandeirão vai dar história, vai dar lenha na fogueira, vamos lá, já vai, eeeeee! Eita, foi buscar! Foi buscar, a Laude levou, a Faz o Pei, a Faz o Pei pegou um top 10, mais um péssimo resultado pra eles, Cabelão, péssimo, horrível, décimo lugar, O que aconteceu com a sua, que o gás tá chegando e já começa a incomodar esse gás, que, ué, 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 que isso? Laude, 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 veio tanto quanto 200 milhões de capas ali, a WF vai sucumbindo, aí Kondo não vai ter como salvar, o gás já vai chegando ali pra castigar, e o Ruka, que acabou de fazer um lance, morreu, não, vai ter que voar aqui, olha quem tá ali, só esperando ele sair, ó, a Laude, tá na sujeirinha, Olha, o Turzinho, sabe que ele tá ali, mandou aquela granada, e o Bak finalizou, pô, o Riplase deu oi, olha a distância, e olha como que estamos de sempre, muita trocação fora da safe, que coisa maravilhosa, Mog contra a WM, total, vai castigando, já derrubou um, MZ clutch tá no chão, a coisa tá ficando doutrinação total, ai, como eu gosto, ai, como eu amo, Kennedy, WM, WM, corre, corre, E olha o Turzinho, mandou aquele capa pra segunda visão, 180 de HP, o Bak tá se curando, e vai subir, que isso, agora caiu, a Tia, a PC despediu, o Bak tomou um tirambaço de AW, pode dar Deus, a partida, Turzinho também caiu, caindo todo mundo da Laude, olha o bololô que tá acontecendo nessa safe, só tem o Jordan, vai pra um lado, vai pro outro, vai cair, será, 171 de HP, ele tá sem gel, tá se curando, olha a mágica do Jordan, só que a Amazon Crips tá chegando por baixo, o Turzinho tem que fazer a mágica aqui, a Amazon já vai pegando a pedrinha, pedrinha, um belo de uma pedra, uma belo de uma pedra, vamos lá, Rick, doutrina pra nós, Turzinho foi dar um oi, derrubou, mas caiu na sequência, o Bak não vai ter que fazer, vai cair esse gel, enquanto isso, a Amazon Crips leva o Turzinho, sete abates pra Laude, e tá todo mundo, olha esse bololô cabelão, todo mundo no mesmo canto, e olha essa safe, ai, 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 a Alisson foi dar um oi, tomou muito dano, já caiu, a Koff tá ali, granadinha pra todos os lados, e olha quem tá voando de novo, olha quem tá, ótima colocação, e ótimo posicionamento, a SS está um absurdo, hoje tá jogando bem demais, granadinha, chuvinha, o Bak tomou de lado, tomou costinha, a Laude vai sucumbindo, olha o Jordan, só que tem o hard ainda pra subir, olha a frieza do meninão, subiu o primeiro capa, pode garantir eliminação, será que elimina, garantiu, importante abate pro Jordan, tirou da, tirou da cartola esse abate, enquanto isso, o Patox caiu mais um, ixi, olha o hard, puxou a W, chamou, será que leva melhor que isso, que isso, hard me doutrina, que isso, vai jogando muito bem, tô falando muito que isso, mas o negócio tá que isso mesmo, galera, o moleque tá voando, olha a Amazon Crips com oito abates, o Jordan, segue vivo, garantindo mais um abate, que isso, o Jordan tá levando todo mundo da Suicide, dois abates, o Jordan já faz, vai ali se curando, deu mais um capa, nossa senhora, mas quase consegue, Jordan, pegou um top 5, mas, nossa, hard, eu tô falando 200 vezes que isso, que o negócio, essa partida, esse finalzinho tá daquele jeito, Suicide, vamos lá, ghost, o novinho vai cair, o novinho já deu adeus, vai se castigando, e caiu agora, todo mundo da Suicide pega, um top 4, enquanto isso, o W, a W, a W tá só olhando, top 2, Amazon Crips, um 2x1, Amazon merecendo demais esse buia, nove abates nas costas, o Kennedy tá sozinho, vai tomar uma pedrada, a W não perdoa, esse hard jogou bem demais, aqui, diferença de bermuda e purgatório, já tivemos de cara, né, aí várias equipes se confrontando logo de início, e a Loud já tem, a Aizen, não derrubou o Baki, e o Baki conseguiu correr, não derrubou, e o Aizen, Aizen tá sozinho aqui, o Baki tá sozinho, o Baki já aplicou o azar e subiu o gel, o negócio tá complicado, será que ele vai pegar o tuk-tuk? Não, a Predators tem companhia ali, hein, a Predators tem companhia, Baki, Baki caiu, e vai ser eliminado, o Baki, o Baki tá completamente isolado, e a Predators vai usufruir dessa vantagem, vai garantir o abate, e a Loud vai perder o seu segundo jogador, muito cedo na partida, Elizin caiu, será que a Loud, Elizin deu adeus, juntamente pra Predators, a Predators tá castigando a Loud, e só tem o Turzin agora, vamos ver quanto tempo o Turzin sobrevive. Turzin tá trocando, e a Predators vai fazer sanduíche, tá chegando de carro, subiu o capa, Turzin, Turzin, Toxplay caiu, derrubou dois jogadores, será que ele salva? Olha o Turzin na marotagem, tem o jogador ali, ele exportou, e tomou, a Loud caiu na décima primeira colocação, é isso mesmo, olha, faz o P contra a Suicide, duelo bom, o líder contra o último colocado da tabela, e o Dantes já vai, sobe um gel pra ter cura, agora que eu vi que o Rikon, o Rikon já tinha caído cedo, a Suicide tá na vantagem numérica com a 4x3, a Predators tá vindo lá embaixo, talvez possa subir, e Dantes caiu novamente, Moreno, Moreno e Cincy, os dois sobrevivem, subiu, um capo Moreno, mas já caiu, Cincy tá tudo com você, e pode vir, vai vir a caça, vai vir a caça, já foi exportado, corre de um lado, corre de outro, Cincy à esquerda, a Suicide à direita, enquanto isso, o Cincy foi exportado, 70 de HP, caiu, a Suicide o gosto ia mandar o emote, meu Deus, não deu não, caiu pro gás, Indin tá ali embaixo, meu Deus do céu, vem, tiro pra todos os lados, Gizão, Gizão, o Doutrinador, tá jogando, tá voando, hoje não tá jogando, não tá voando, Gizão, ganha ali, tá chegando, subiu o capa, subiu o capa, vai cair, vai cair, Indin, subiu outro, e o Harden tá chegando, e não tem o que fazer, Harden caiu, vai ser eliminado, vai cair no mais um, Suicide tá castigando demais, Amazon Creeps, Indin, Gizão, Gizão, acabou, todo mundo no modo preguiçinha na direita, se escondendo, Capone caiu, o bicho tá pegando, já tem eliminação, temos agora um top 3 de equipes, 8 jogadores vivos, e olha, olha isso, olha o que ele tá perguntando, Toxplay, Toxplay, com a sua W, tá deitadinho, derrubou, derrubou todo mundo, o monstro, Tox, e o Erricondo vai pegar o top 2, a WF, a Predators foi muito sujinha agora, a Predators deu aula de sujeirinha, esperou o bicho pegar pra garantir a vitória, põe na conta, Predators. Aí, tabelinha na tela, a gente segue com a primeira colocação, ainda sendo a da Suicide Squad, o que tá fazendo a SS, não tá escrito, Samucão, quarenta...